Sejam bem-vindos, hoje nós vamos começar com uma receita maravilhosa de abobrinha com bacon. Pra quem vocês quiserem, sinta a vontade, indicam. E hoje eu já deixei tudo cortadinho, passei um vídeo bem mais, assim, não muito cansativo. Aqui eu cortei abobrinha, ela não é uma abóbora grande, ela é menor um pouquinho do que essa. Aí aqui tem um bacon, vocês podem cortar da preferência, a quantidade que vocês quiserem. E aqui eu cortei meia cabeça de cebola, um dentinho de alho, cortei um pouco de sal pra não bater, e dois pimentinhas de cheiro. Aqui eu coloquei já pimentinhas de cheiro, pra dourar, mas a cebola de cabeça e o alho. Você deixa eu pintar um pouco, dourar ela, o dia que você achar melhor. Aí eu vou dourar ela um pouco, aí depois eu coloco a abobrinha, tá gente? Vamos dourar aqui, daqui, da sua preferência. Ou então deixar ali no foco natural dele. Aí depois que ela dourar, aí nós colocamos a abobrinha. Colocar um pouco d'água. Assim. Aí agora vamos esperar ela cozinhar, gente, que delícia. Depois que ela estiver quase pronto, nós já podemos ir fritando bacon. Ou já pode ir fritando e depois só coloca dentro. Que ela vai ficar um molinho, refogadinha. Agora eu estou fritando bacon. A abobrinha já está quase pronta. Coloca um pouquinho. É, não preciso deixar fritar muito bacon, porque senão ele fica duro. Aí aquela parte de cima está colocante, é só um pouco mesmo. Tá bom? E a abobrinha, como eu falei, se vocês quiserem colocar um pouquinho de sal nela, na hora que estiver cozinhando, vocês colocam. Tem gente que não coloca, né? Porque eu já coloquei um pouquinho de sal no alho também, vai dar a preferência da pessoa. Gente, terminemos. Olha que delícia que ficou. Essa abobrinha, com esse bacon em cima. Quem gostou, pode compartilhar. Deixa um joinha, se inscreve aí no canal aí embaixo. E até mais. Deixa um joinha, se inscreve aí no canal.